Agora é contigo, meu pai. Meu paraíso esclareceu o Ceará, o Mordejá, o Maia, o Maia. O Graça, peraí, peraí, peraí. É mais um, peraí. Quem for do Yuti, bota a mão pra cima passando energia positiva. Só quem for do Yuti, quem acredita em Deus, quem acredita na fé e quem vai buscar um carnaval de vitória em 2019, bota a mão pra cima aí. Passa energia positiva, passa energia. Aqui é uma escola de família, aqui é o paraíso do Yuti. Faz o seguinte, olha pro seu companheiro do lado e dá um abraço nele aí. Deseja boa sorte, deseja um ano maravilhoso. Fala pra ele, acredita, acredita que é do Yuti, acredita. Acredita, acredita. Pra cima. Agora sim, Grazzi. Aí sim, Celso. Canta, Grazzi. Dese seu balangra, não dá pra começar. Vai, negouro, mete o braço. Pelo amor de Deus. Agora, agora que dá todo mundo a escolar o grau. Mãozinha pra cima. Meu paraíso escolheu o Ceará. O que? O Dejá. Isso é grazzi, Brasil. Isso é gostoso. É mesmo. É tuitinho, caralho. Sim, aí. Vai. Pensando que acabou. A chapa vai esquentar. Alô, meu tuitinho. Eu acredito. Quem acredita, dá um grito aí. Agora eu quero ver, hein. Alô, bateria, super som. É agora, 2019, vai da bode. Abriu a porta da Cezela. É pegada de africano. Bate o tom e quebra tudo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Todo mundo na porta da mão, na porta da mão, na porta da mão. E o meu post tem cabelo na venda O pulo te me representa É o paraíso que eu se orar Eu sou como a deixar O meu post tem cabelo na venda O pulo te me representa É o paraíso que eu se orar Eu vou deixar praia Vendeu-se o Brasil O palanque na praça E o homem se rir É o novo em coração Vendeu-se o Brasil Pro sertão até o panque E o homem se rir Vendeu lá e o mal de sangue Do lado do norte e do lado do interior O destino pobre igual o destino sonhador Passou da fome, retirando seu pensamento Sou pra chamar do dragão do mar Passado o dia, me dando coisinha Bateu no casco e no calor dos papais O carbo de voz, derrubando a poeirinha O orgulho de racerio até o prato Com o lúcio não Já me dá Já me sou vocês aí Não tá democrático, seu bebê Só você e alguém O salmado Salmado Claro Dá Tá Bá Ó Tá Bá Meu patrão Me dá De nada Esse povo tem marcado, não precisa de meu truco Quando o clave o resultado, dá com o bonde alicentado Acalmado, vencedor, ele erra meu amor Se quer rassumir, isso aqui oiou É um pouquinho de Brasil, ele erra meu amor Se quer rassumir, isso aqui oiou É um pouquinho de Brasil, o meu pai tem cabelo na meta O Curitiba me representa, meu paraíso escolheu-se O Curitiba, o Bahia, o Bahia, o meu gostei que eu quero na meta O Curitiba me representa, meu paraíso escolheu-se O Curitiba, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia